Boa tarde, boa semana, leitora e leitor do Diário do Grande ABC, você que nos acompanha aqui no Facebook e também todos os nossos produtos deste jornal que já está há mais de 60 anos pertinho de você, trazendo todas as informações. Vou começar a semana já com uma entrevista aqui na parte da tarde, você que sabe que eu sempre entro nos boletins noturnos, vim mais cedo para falar sobre um assunto muito importante. Vocês estão acompanhando aí que aos poucos, né, alguns escritórios estão voltando a funcionar, algumas pessoas estão precisando voltar ao trabalho, mas bate aquele medo. E agora? Além do mais, nós estamos no pico de casos de mortes ainda de coronavírus, então não está uma situação que a gente possa dizer confortável, muito menos segura, né, e as pessoas estão tendo que voltar a trabalhar. Por isso a importância dessa live hoje e eu já agradeço a presença aí da psicóloga e hipnóloga Sabrina Amaral. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Marcela. Um prazer estar aqui com vocês na audiência para falar de um tema tão importante. Isso mesmo. Então, você que está online aí com a gente, já dá um oizinho para mim, dá um boa tarde para eu poder te receber aqui, né, com essa alegria de sempre aqui, ó. A Márcia Quinelato, sempre nossa companheira. Boa tarde, mais uma semana começa. Graças a Deus, Márcia, vamos agradecer a isso. É recarregar as energias aí, recarregar o psicológico para enfrentar mais uma semana aí de novas informações sobre a pandemia, sobre a flexibilização. Então, doutora, eu já quero começar a perguntar para você, então, o que seria essa síndrome da cabana? E você percebe que as pessoas estão com medo de voltar? Vamos lá, Marcela. A síndrome da cabana, ela foi abordada no início dos anos 50, nos Estados Unidos, na região norte, quando eles observavam que as pessoas que passavam por um longo período de isolamento, por conta de condições climáticas, no inverno, elas tinham depois uma resistência, uma dificuldade de retomar a vida. E esse mesmo fenômeno foi observado em outras situações de isolamento, por conta de pandemia, expedições ao Alasca, tudo que demandou um grande período que a pessoa ficou ali isolada, ela tinha essa angústia, vamos dizer assim, de sair. E daí vem o nome da síndrome da cabana. Interessante. E aí, como a gente adapta essa síndrome da cabana para uma pandemia? Bom, imagina você que nós ficamos aí um longo período em casa. Então, num primeiro momento, algumas pessoas sentiram uma certa resistência, perderam a sua rotina, perderam o controle daquilo que era usual e costumeiro para elas, contudo, vieram alguns benefícios secundários ao longo desse período. Então, você teve um tempo para você poder ficar em casa, você teve um tempo para se conectar com a sua família, para estudar, para desacelerar o piloto automático que todos nós tivemos. Então, é natural que a mente, ela tenha gradativamente, o cérebro se adaptado gradativamente a esse novo contexto. Entendendo que a segurança, ela está diretamente ligada ao fato de você estar em casa. Logo, dá meio um bug, um tilt na hora que você fala assim, ok, agora nós vamos sair. Não, mas espera, não era para ficar? Então, essa angústia e essa ansiedade nas pessoas, nesse movimento de sair de casa, ele é muito normal. E o que eu gostaria de ressaltar é que, a despeito do nome síndrome da cabana, parece uma coisa séria, né? Gente, está tudo bem, isso não é uma doença. Isso é normal. É porque a gente ficou muito tempo dentro de casa e a mente se acostumou a esse novo normal. Então, é natural que você tenha essas sensações de angústia, de ansiedade, de receio, um nervosismo, mediante a tudo que diz respeito a sair de casa, receber coisas de casa. Isso é muito normal, Marcela. É, eu imagino, foi realmente o que você disse. Primeiro a gente ficou, achou estranho ter que ir para casa, se recolher. Agora, passou três meses quase, vai fazer três meses, a gente já se acostumou a uma nova rotina e tem realmente essa sensação de segurança, né? Dentro de casa, não vou ser atingido pelo vírus, eu já tenho meu controle, agora está tudo bem. Só que agora vai ter que refazer tudo, voltar ao que era e se expor, sair e se expor. Então, a cabeça complica mesmo, né? Deixa eu ler os comentários aqui. A Marcia disse que vai voltar a trabalhar em julho e que o maior medo é o transporte lotado. Odete Silva, bem-vinda. Samanta Martino, bem-vinda. Então, é isso, né? Essa questão de segurança dentro de casa. Como a gente pode trabalhar a mente para tentar entender que agora tem que ser o caminho inverso? Ok. Eu acho que o primeiro ponto, Marcela, é a gente trabalhar com o tempo emocional de cada um. As pessoas que se veem obrigadas a voltar ao trabalho, a pegar o transporte público, elas não têm muita opção se não voltar. As pessoas que ainda não têm essa necessidade de voltar agora, respeite o seu tempo emocional. E não fique se comparando com os outros. Ah, fulano já saiu, o Beltrano já saiu. Respeite o seu tempo e vá fazendo isso gradativamente. Existe uma ferramenta dentro da terapia cognitivo-comportamental que a gente chama de dessensibilização processual e gradativa. Que é você fazer o quê? Tomando contato com esse medo aos pouquinhos. Então, você vai fazendo a coisa bem devagar, como nós dizemos, não sei se como um ala jack, né? Por partes. A gente vai retomando essa vida. As pessoas que não têm a alternativa de respeitar esse tempo emocional e se veem na necessidade de sair por questões de trabalho ou de estudo, ou qualquer outra questão de força maior, é importante que ela administre essas emoções, primeiro, entendendo que isso é uma coisa normal. Segundo, usando essa ansiedade, essa descarga de adrenalina que ela tem, esse estado de hiper-performance para direcionar a atenção àquilo que está no controle dela. Então, vamos supor, eu controlo quem entra no transporte público, como que é o nome da ouvinte que falou que vai ter que pegar hoje? É a Márcia. Márcia, você não controla o transporte público, contudo, você controla a sua autopreservação nesse sentido. Então, você, usar a máscara, tomar cuidado de ficar colocando as mãos na máscara, nas superfícies, se você sentir necessidade, usar luva, não usar essas mesmas roupas que você usou no transporte público dentro de casa, tirar os calçados antes de entrar, e você vai direcionando o foco da sua atenção para aquilo que está no seu controle e deixe o seu coração um pouco mais tranquilo para lidar com essa situação. Qual que é o segredo? Não fique catastrofizando tudo que está acontecendo, os portais do apocalipse, do Covid-19, entenda o que está no seu controle de fazer e se cuide. Perfeito. É, a gente fica com medo, né? Ai, mas e se eu pegar? E se eu tiver complicações? São muitos e-sys, né? Quem é ansioso, tem esses e-sys sempre. Numa pandemia, isso somatizou, isso complicou, ficou pior, né? Então, pegar a situação e viver aos pouquinhos. O que eu tenho que fazer agora? Sair para trabalhar? Então, se concentrar nisso, né? E aí, fazer aos pouquinhos, é isso? Exatamente. E gradativamente, permitindo que a sua mente se acostume com esse novo normal. Algumas pessoas ainda têm a possibilidade de negociar. Eu participo de vários grupos de recursos humanos aqui da região metropolitana de Campinas, onde eu resido, e eu sei de várias empresas que estão fazendo esse retorno faseado. Justamente para você ter a oportunidade de fazer isso de maneira tranquila e observando. Não só a questão do desdobramento, dessa flexibilização, como também permitir que as pessoas tenham um tempo para se adaptar a este novo normal. Sei que a gente pode chamar assim, né, Marcela? Claro. Olha, a Joelma Bezerra também com a gente. Boa tarde. As empresas, elas precisam, né, tentar fazer com que essa volta seja gradual. Porque eu acredito que a partir de agora não vai ser como antes nem a relação trabalhista, né? Então, tudo mudou. Nós ficamos dentro do ninho e agora o mundo está diferente. Então, é compreensível e necessário, né, que as empresas façam essa adaptação, inclusive, né? Se a pessoa se sentir muito angustiada, não tiver com quem falar, qual é a dica que você dá? Existem as conversas de psicólogas pela internet? Com quem que ela deve falar para desabafar e tentar chegar nesse nível que a gente está comentando agora? Marcela, você tocou num ponto bastante importante. Muitas pessoas acham que elas têm que dar conta disso tudo sozinhas. Então, eu tenho que lidar com as minhas angústias, com as minhas preocupações, isso é coisa da minha cabeça. E quanto mais ela engole aquilo, pior fica. É mais ou menos como se você pegasse uma bexiga dentro de uma piscina e fosse empurrando para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Quanto mais você recalca isso, mais isso faz uma força contrária e isso pode eclodir em formas de doenças psicossomáticas, em outras questões emocionais muito sérias. Então, ter alguém para quem conversar é importante. Buscar uma pessoa que tenha um esteio, que seja um apoio para você. E no primeiro momento, não precisa nem ser um psicólogo. Pode ser alguém da confiança dela, pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser um mentor, um pastor, um padre. Alguém que ela sinta uma segurança de buscar esse esteio e sinta esse acolhimento e esse alento. Contudo, se ela percebe que isso ao longo dos dias, ao invés de melhorar, isso piora, aí sim é importante que ela busque um auxílio de um profissional. Você tem muitos terapeutas, muitos psicólogos que inclusive estão prestando assistência gratuita. Você tem canais no Ministério da Saúde e localmente você tem muitos profissionais que estão disponibilizando esse atendimento. Ou se você já conhece alguém e pode ter a oportunidade de fazer um processo de psicoterapia, é muito legal. Legal. E a pessoa tem que conversar também com o chefe, com o patrão, tentar ter esse diálogo, né? O que você acha? Absolutamente, Marcela. Eu acho que está todo mundo um pouco mais flexível, um pouco mais compassivo e solidário com tudo isso que está acontecendo. Então, você buscar na sua empresa a área de recursos humanos, buscar o seu chefe e explicar um contexto, há uma flexibilidade maior, uma compreensão maior para abarcar esse novo normal. Existe um processo em que isso pode ser feito. O que você não pode fazer é calar e ficar sofrendo calado, porque isso faz mal. Então, buscar argumentos, buscar alternativas aqui. Eu não consigo voltar para o meu trabalho. Existe a possibilidade de eu fazer esse trabalho remotamente na minha casa? Existe a possibilidade de eu entregar isso de outras maneiras que não presencialmente no meu ambiente de trabalho? Eu posso revezar isso com outras pessoas? O que pode ser feito nesse sentido? O próprio gestor da área, ele pode, junto com você, discutir alternativas que sejam viáveis e que ajudem você a passar por esse processo de adaptação, que vai passar. Ele vai passar. É só um período. E a gente também tem muitos leitores aqui que comentam que chegaram a perder parentes e familiares para a Covid-19, né? Então, viveram isso na pele de uma forma mais profunda, porque, além de tudo, estão vivendo um luto, né? Então, como voltar a um novo normal para essas pessoas que vão ter uma marca para sempre, que foi ter perdido alguém para a doença? Sabe, Marcela, o luto, ele é sempre uma questão muito sensível da gente abordar. Em tempos normais, vamos dizer assim, mesmo sem Covid-19, o processo de luto, ele já é complicado. O importante é que você entenda que um luto, ele tem etapas para acontecer, né? Existe um estudo que fala das cinco etapas do luto. Elas não são necessariamente sequenciais, elas podem acontecer todas ao mesmo tempo. Mas, em cada uma delas, você tem uma maneira de lidar com isso um pouco melhor. A primeira fase do luto é a fase da negação. É quando você não aceita, você não quer entender e você nega aquilo até o final. Segunda fase é a fase da revolta, da raiva. Quando você quer buscar um responsável, um culpado pelo que aconteceu. Seja Deus, a humanidade, outra pessoa, o médico que não cuidou direito. Você quer achar um responsável por aquilo. Na terceira fase, você entra num processo de depressão. Então, você se deprime. Aquilo bate em você, você sabe que não tem o que fazer. E aí, você entra numa fase de barganha. O que é essa barganha? É buscar entender o que está no seu controle para lidar com aquela situação. E essa curva começa a ficar ascendente de novo. Você vai saindo do buraco e vai voltando. E a última etapa é a etapa da aceitação. A aceitação não é simplesmente você dizer, aceita que dói menos. Não é uma resignação. É uma questão assim, ok, eu passei por isso. Foi difícil. Mas o que eu consigo fazer agora? Eu não consigo voltar para o meu trabalho? Eu consigo parar de trabalhar? Eu consigo buscar um afastamento? Eu consigo buscar um trabalho que me permita ficar parte do tempo em casa ou não? Aí você direciona as ações que estão no seu controle. E se você não está conseguindo lidar com essas etapas sozinho, a gente volta na pergunta anterior. Pede ajuda. Peça apoio para as pessoas que estão no seu entorno. Você pode não controlar tudo o que acontece aqui fora. Mas dá para você controlar o que acontece aqui dentro. Esse é o ponto. Perfeito. Então, o luto aí também para quem está sofrendo, existe a possibilidade. E tem que continuar, né, gente? A gente tem que continuar. Isso tudo vai passar. E a minha próxima pergunta fica da confusão, né? Porque, assim, nos outros países está tudo mais claro. Inclusive, os dados estão sendo mostrados com total transparência. Os governos estão ao lado da população, mostrando o que está acontecendo. Aqui, no Brasil, a gente vive uma situação inversa. Então, nem os nossos líderes estão tentando tranquilizar a gente. Então, você acredita que aqui, essa confusão entre os gestores, aqui no Grande ABC, está acontecendo isso também, entre os sete prefeitos e o governo do estado. E aí, entre os governos e o presidente. Então, no Brasil, além da gente enfrentar essa pandemia e essa incerteza de uma segurança, a gente também tem que enfrentar essa convergência de informações. Isso é prejudicial? Ah, não tenha dúvida. Porque quando você tem uma diretriz e um direcionamento dizendo para você, olha, vamos por aqui, depois nós vamos por ali, aquilo tranquiliza o ser humano. O ser humano, ele tem necessidade de controle, direcionamento, de rotina. E na hora em que você vê que Lé não conversa com Cré, isso aumenta a sua ansiedade, isso aumenta a sua angústia. E aí vem uma dica importante para poder lidar com toda essa confusão que está acontecendo. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida, Marcela, tudo, sem exceção, pode ser dividido em três terços. Um terço é um terço grande, que é responsabilidade da política, da humanidade, do governo, Deus, coisas que eu não controlo, são coisas grandes. O segundo terço é o terço do outro, mas é um outro que está pertinho de mim. Então, é o meu chefe, o meu marido, o meu vizinho, pessoas que convivem comigo, mas que eu também não tenho governança. O terceiro terço, esse sim, é única e exclusivamente meu, inclusive para eu terceirizar ele para alguém, tá? E aí você vai me dizer, bom, Sabrina, então se tudo se divide em três terços e eu só controlo um terço, que é o meu, a conta não fecha. Calma. O ponto é assim, na hora em que você se apropria, você assume essa autorresponsabilidade pelo seu terço, daquilo que está no seu controle, e você transmite essa segurança, você se posiciona, você acaba gerando um impacto positivo naquele outro que está pertinho de você. Por exemplo, o seu chefe, quando você fala para ele assim, olha, não está dando para voltar agora, o que está no meu controle é propor para você de eu ficar parte do tempo em casa, parte do tempo na empresa. Rola. E aí você influencia positivamente esse outro, e aí você já tem dois terços do problema resolvido, e esse um terço, que é do governo, da política, que a gente não sabe muito bem como que vai terminar, já não traz tanto impacto para você. Então, direcione um pouco da sua atenção naquilo que está nas suas mãos. É assim, faça aquilo que você pode, usando aquilo que você tem na mão agora, não fica adiando, faça agora, porque passo pequeno é melhor do que passo nenhum. Boa tarde, Sandra voltou ali. Então, na verdade, a chave é se conhecer, né? Saber dos seus limites, até onde você pode ir, até onde o seu psicólogo psicológico aguenta, até onde você está preparado para enfrentar nesse momento. Antes de tudo, se respeitar, certo? Você ter essa atitude de auto-compaixão e auto-generosidade para consigo mesmo, é um negócio bastante importante. Porque no geral, Marcela, a gente é muito bom de ser compassivo com os outros. Não é assim? Quer ver? Se você vê alguém caminhando na rua e de repente tropeça, cai, tá com a mão, sei lá, cheia de livros, de coisa, O ímpeto de qualquer pessoa é de ajudar, juntar as coisas, machucou, você precisa de uma ajuda. Contudo, se você é a pessoa que caiu e derrubou os livros, já vem o auto-julgamento. Mas por que você não prestou atenção? Mas por que caiu? Olha que mico, caiu no meio da rua. E já vem aquele auto-julgamento. Então é muito importante que você tenha essa atitude compassiva consigo, assim como você tem com os outros. Legal, e a gente está falando, né, Sabrina, de adultos, de pessoas que têm essa compreensão, que sabem o que está acontecendo. Como a gente leva tudo isso para as crianças, que estão há mais de três meses longe da escola, há mais de três meses longe de uma rotina importante para o crescimento dela, e agora os pais, aos poucos, vão voltar a trabalhar do que ela entende fora de casa como perigo. Como lidar com as crianças? Vamos lá. Eu acho que vai muito da faixa etária de cada criança, né? Eu já não tenho criança mais em casa, minha filha já é adulta, tem 21 anos, mas eu tenho sobrinhas em idades diferentes. E como que a gente vem abordando essa questão com elas? Não dê um excesso de informações, porque isso assusta a criança. E também não omita as informações. Diga aquilo que ela precisa e que é adequado para a idade dela. Eu tenho uma sobrinha que ela tem três anos, por exemplo. E aí a gente fala para ela assim, olha, não pode sair na rua agora porque tem um vírus lá fora e que vai deixar a gente doente. Ponto. E buscar alternativas dentro de casa para que ela desenvolva esse pertencimento, essa autoestima. Então, delegar pequenas atividades em casa, perguntar de tempos em tempos, olha, está tudo bem, não está? Se ela não tem maturidade emocional para verbalizar, não vou brincar de fazer um desenho? Conta para mim como é que você está sentindo. E desenha aí do que você está sentindo falta agora. Trazer esse simbolismo ajuda a criança a assimilar melhor. Eles fazem isso com o pé nas costas, mas se ela é muito melhor do que a gente, porque a cachorinha deles é bem mais flexível. Eles compreendem muito mais do que os adultos se imaginam. Ai, que bom. A gente sabe, dá para perceber que eles às vezes dão baile na gente, né? Talvez porque eles não têm essa percepção de perigo que a gente foi criando no decorrer dos anos. Então, eu acho que o que você disse mesmo é muito simples. A forma mais simples possível de lidar com as crianças, né? Muito bem, Sabrina, legal. É isso. Então, você acha que tem mais algum outro assunto que a gente pode abordar em relação a essa volta gradual? Que conselho você daria? O que os seus clientes, seus pacientes estão mais com medo? O que eles relatam? Marcela, eu observo dois grandes grupos neste momento. Então, eu percebo algumas pessoas que estão, sim, com medo de sair de casa e acometidas pela síndrome da cabana. E para eles, eu estou dando exatamente o mesmo direcionamento que eu disse aqui, né? Olha, você não vai escalar o Everest. Pode ser uma volta no quarteirão, né? Qual é a melhor hora do dia para você fazer isso? Para você colocar isso na sua rotina? Para você ensinar a sua mente de que você está no controle e que isso pode ser feito aos poucos? Esse é um grupo. Agora, a gente vê um segundo movimento aí, né, Marcela? Aqui no interior de São Paulo, Piracicaba, por exemplo, e outras regiões já abriram comércio. Campinas mesmo abriu comércio. E a gente vê o quê nas ruas? Aglomeração. Assim de gente, ó. Então, esse é um segundo grupo. E esse segundo grupo que está ávido, né, de sair... Nós somos seres sociais. As pessoas ficaram muito tempo dentro de casa e elas estão ávidas por retomar a rotina justamente para ter essa sensação de controle novamente, né? Agora, o que é importante? Você tomar cuidado com o efeito que também foi estudado na década de 50 pela psicologia social, que é o efeito manada. Você já ouviu falar? Já. É engraçado. Eu queria muito tirar essa dúvida. Por que as pessoas estão se aglomerando em shopping? Me fala. Não entendo. Eu acho que nós temos três possibilidades de explicação. A primeira é que o ser humano é um ser social. E ele tem essa necessidade. Ele conseguiu evoluir enquanto espécie humana justamente porque ele está em contato com outras pessoas. Então, a mente fala para ele assim, vai para a rua. É um negócio meio inconsciente, meio instintivo de você buscar contato com outras pessoas. A segunda explicação que eu vejo, ela é decorrente, inclusive, de um estudo de uma revista de psiquiatria, da revista The Lancet, que foi publicado, que a partir do 11º dia de isolamento social, você tem alguns efeitos colaterais emocionais da quarentena. E um deles é o delírio de escassez. Por isso que a galera começou a estocar papel higiênico em casa. Você lembra disso no começo da quarentena? Totalmente surreal, né? Sem sentido algum. Aonde veio isso, né? E a terceira explicação é este efeito manada. De quando você vê uma pessoa fazendo esse movimento, você vai atrás, justamente para ter esse pertencimento no grupo, para você não ser excluído dos demais que estão fazendo esse movimento de voltar para a rua, ou ir comprar, ou simplesmente ir ver gente, né? E aí você acaba perdendo um pouco o senso daquilo que é real. Esse efeito manada, ele é observado, por exemplo, dois restaurantes. Você tem um lotado e um vazio. Aí você fala assim, nossa, mas por que aquele restaurante está vazio? Será que ele é ruim? Será que a comida não é boa? É melhor eu ir nesse daqui que está mais cheio, né? Um estudo que foi feito pela Universidade da Califórnia, eles pegaram um carro de luxo e deixaram num bairro rico ali, no Palo Alto. E ficou duas semanas o carro intacto. Aí, de propósito, eles quebraram o vidro do carro. Adivinha o que aconteceu depois de dois dias? Foi depenado. Efeito manada, por quê? Você, nesse senso de coletivo, você perde o senso de julgamento e você vai atrás das fake news que estão por aí, um monte. Você perde essa conexão. Como é que a gente faz o efeito contrário, né? Como é que a gente lida com esse efeito manada? Primeiro, entenda que não é porque todo mundo está indo você precisa ir também. Você precisa ir para a rua. Está te faltando alguma coisa? É necessário que você vá exatamente nessa hora? É possível que isso que entreguem isso na sua casa é uma flexibilização do isolamento. Não quer dizer que ele terminou. A gente ainda não tem vacina. A gente não tem uma medicação específica para a Covid. Então, assim, abre o olho e entenda que o seu senso de autopreservação ele precisa ser maior do que o seu senso de pertencimento. Então, cuidado desse segundo grupo também. Muito boa explicação, Sabrina. Muito boa mesmo. Então, a gente tem que pensar mais na nossa sobrevivência do que nessa coisa de pertencer a um círculo social neste momento de quarentena, né? Sempre o caminho do meio, Marcela. Nem tanto ao céu, com medo de sair de casa. Nem tanto ao mar, respeitando completamente a flexibilização. Acha um caminho do meio que seja condizente com esse instinto de autopreservação que você tem para você, para os seus, para as pessoas que moram com você. Às vezes você não é do grupo de risco, mas tem lá, sei lá, só uma idosa que mora com você. Você tem uma pessoa que tem problema de diabetes, pressão alta. Tem outras comorbidades que podem estar muito mais vulneráveis ao Covid. A gente não tem vacina ainda, não tem medicação. Então, easy going. Pega leve. Muito bom. Deixa eu ler alguns comentários aqui. A Sandra voltou ali. Evaldo Novellini, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Renata Aguinello, boa tarde. Sempre com a gente, a Renata também. Olha, gente, se vocês perderam essa live, por favor, reassistam, porque a Sabrina explica um monte de coisa importantíssima para quem está com medo de sair das ruas agora e também para as pessoas que estão se aglomerando sem necessidade. Então, ela deu uma explicação super plausível, super importante para a gente entender. Sabrina, uma outra questão que eu tenho curiosidade. Desde o começo dessa quarentena aí, muita gente está com sentimento de negação. Ah, isso daí não é nada, não vai chegar a mim. Sai na rua sem máscara, conversa tranquilamente. Por que essas pessoas não dão o alerta de sobrevivência em alguns grupos de pessoas? Eu acho que a gente tem duas explicações para isso, Marcela. A primeira delas é do efeito manada. Então, se você tem alguém, alguma figura de autoridade que diz para ela assim, olha, é só uma gripezinha e ela segue essa figura de autoridade, por pertencimento, ela vai por conta disso. A segunda explicação estaria nas etapas do luto. A primeira etapa do luto é a negação. Mas você vai dizer, mas ninguém morreu. Você que pensa. Ela perdeu uma coisa importante. Ela estava elaborando o luto do quê? da perda de uma rotina. A rotina traz segurança, a rotina traz controle. Então, eu me recuso a abrir mão do meu controle, da minha rotina e da minha segurança. Eu vou continuar fazendo tudo exatamente do mesmo jeito. E aí ela entra nessa negação e também não respeita. E a questão da liberdade, né, Sabrina? A gente perdeu muito a questão da liberdade, que é também implícita ao ser humano, né? De você poder sair a hora que quer, ir para onde você quiser. Essa sensação a gente perdeu, de uma hora para a outra. A gente perdeu e o brasileiro, ele tem esse dom de fazer piada com tudo aquilo que acontece. Esses dias eu vi um meme na internet que falava assim, eu não vejo a hora de poder ficar em casa porque eu quis ficar em casa. Porque eu escolhi ficar em casa. Então, às vezes, a pessoa nem quer sair. Mas justamente porque está privada desse movimento, dessa liberdade, ele vira e fala assim, nossa, agora eu preciso sair. Quem nunca saiu para fazer uma caminhada, agora estava saindo todo dia para dar volta no quarteirão. É verdade. Não é? É um movimento. É verdade. É verdade. É exatamente isso. Bom, eu agradeço muito a sua participação. Fique sempre à vontade aqui para o Diário do Grande ABC. Muito obrigada. Depois o vídeo, gente, vai estar disponível aqui no Facebook, no nosso Instagram, que é arroba Diário do Grande ABC, no nosso site www.dgabc.com.br e também no nosso canal do YouTube, que é DGABC TV. Se você gostou, clica lá, compartilha. Aperta aqui no Facebook a campainha para te avisar toda vez que a gente entra ao vivo. Lá no YouTube, apertar inscrever-se também para toda vez que aparece um vídeo. A gente está trabalhando muito nessa quarentena para tentar trazer as informações mais confiáveis para as pessoas saírem um pouquinho mais tranquilas. Então, deixo com você aí as suas palavras finais, Sabrina. Ok. Pessoal, muito obrigada pela audiência, pelas perguntas que vieram aí. O meu conselho para vocês é o seguinte. Fiquem no caminho do meio. Percebeu que está difícil ficar em casa? Busca uma ajuda, busca um apoio. Percebeu que está rolando um efeito manada do lado de fora? Pense naquilo que é mais importante para a sua autopreservação. A sua referência não tem que ser externa. Ela é interna. Então, olha para você aquilo que é importante para você, para a sua autopreservação, e segue sempre nesse caminho do meio. Deixo um beijo para vocês. Vamos ficar aí otimistas para essa vacina sair logo, e a gente tomar todos os cuidados que são necessários até lá para cuidar das pessoas que estão à nossa volta, ok? Um beijo grande. Obrigada, Sabrina. Até a próxima. E você continua comigo aí, você que está acompanhando, que eu vou dar um resuminho do que aconteceu hoje no Grande ABC, né? No fim de semana também. Você que vem acompanhando aí a questão da flexibilização no estado de São Paulo e também aqui nas sete cidades do Grande ABC, tivemos algumas novidades, como eu disse e repito para você todos os dias aqui, sobre coronavírus. É uma notícia a cada hora. Tudo muda. A gente está caminhando numa linha de pensamento, acontece alguma coisa, a gente volta à linha de pensamento. E é mais ou menos isso que a gente conversou com a psicóloga aí, como isso bagunça a nossa cabeça e não é para menos, não é? Bom, no fim de semana, então, o Rio Grande da Serra aí foi permitida continuar a flexibilização, porém, hoje, segunda-feira, dia 8 de junho, São Bernardo e Diadema tiveram que voltar atrás, tá? Tiveram que voltar atrás. A justiça suspendeu, então, a reabertura das concessionárias, né, de veículos e também dos escritórios em São Bernardo e Diadema. Para você que vem acompanhar aí a novela, você sabe, o governo de São Paulo lançou o Plano São Paulo de reabertura gradual. A cidade de São Paulo apenas ficou na fase laranja e o Grande ABC e a região metropolitana na fase vermelha, mas restrita, número 1. A cidade de São Paulo, fase 2. O que aconteceu? Claro, todos os prefeitos ficaram indignados, pediram aí, enviaram relatórios no fim de semana, fizeram várias reuniões do consórcio intermunicipal para pedir que essa flexibilização aqui no Grande ABC fosse mudada, que a região também passasse para a fase 2. Dória não permitiu até o momento, né? Então, por enquanto, o Grande ABC continua na fase 1 vermelha mais restrita. Só que mesmo assim, os prefeitos aqui do Grande ABC resolveram seguir a flexibilização baseados no decreto estadual. Não deu muito certo, gente. Hoje, então, São Bernardo e Diadema, te voltar, por enquanto, tá? As outras cidades, no decorrer do dia, aí provavelmente vai sair alguma decisão parecida sobre a suspensão da reabertura gradual das concessionárias e também dos escritórios aqui na região. Então, São Bernardo e Diadema voltaram à fase 1 de flexibilização. E, coincidência ou não, a gente não sabe, mas Rio Grande da Serra continua funcionando com as concessionárias e os escritórios, tá? Então, Rio Grande da Serra continua, São Bernardo e Diadema, não. As outras cidades, a gente ainda está aguardando para saber o que vai ser decidido. Agora, em há pouco, segundo o editor de política, Rafael Rocha, a reunião do consórcio intermunicipal virtual, claro, terminou e eles disseram que vão notificar o Estado, o governo do Estado, para contestar um dado aí que é o que está dando mais confusão, que é o número de leitos disponíveis na UTI aqui da região, na expectativa da região ser reclassificada para a fase 2. Se isso acontecer, provavelmente na quarta-feira, quando Dória faz a tradicional coletiva de imprensa lá no Palácio dos Bandeirantes de São Paulo. Então, hoje, segunda-feira, eles vão ter aí segunda, e toda terça-feira, o Comitê de Contingenciamento do Coronavírus do Estado de São Paulo se reúne para analisar estes dados, né? Se as prefeituras que reabriram, o número de casos aumentou, se as prefeituras que não abriram, se eles conseguiram aumentar o número de leitos, e aí eles vão reclassificando de acordo com o que for decidido. Então, toda terça-feira é a reunião, e na quarta-feira o anúncio, tá? Mas, por enquanto, aí a Justiça suspendeu, gente. Diadema e São Bernardo tiveram que voltar atrás. O que era o medo dos prefeitos, né? Na sexta-feira, nós entrevistamos o Gabriel Maranhão, que é o prefeito de Rio Grande da Serra, e também o presidente do consórcio intermunicipal, e ele comentou que existia aí uma insegurança jurídica a respeito disso. Dito e feito, São Bernardo e Diadema não podem mais abrir. Acompanhe aqui no nosso site, também nas nossas redes sociais, as notícias, a gente tá dando aí quando, sempre que aparece uma novidade, a gente tá postando imediatamente pra vocês saberem. E o resumo das notícias, como sempre, no nosso boletim noturno, por volta das oito, oito e meia. Se atrasar um pouquinho é porque eu estou aguardando alguma informação importante pra poder entrar com vocês ao vivo aqui e passar tudo direitinho, tá? No nosso site também já tem uma matéria do Dória falando o seguinte, abre arpa, prefeito que tem juízo obedece ao Ministério Público e à Justiça. Ele comentou essa questão aí das sete prefeituras desobedecerem ao plano São Paulo, que é o plano de quarentena colorida, que a gente nomeou aí, de reabertura, de flexibilização gradual do comércio, tá bom? Então acompanhem tudo aí. Estamos também passo a passo acompanhando aí toda essa confusão que está no grande ABC, empolvorosa aí. E você, qualquer comentário, deixa aqui embaixo que a gente lê e te responde dúvidas também. Obrigada pela companhia, gente. Eu volto pra falar com vocês mais tarde, tá bom? Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau. Tchau.